Por que essa corda aí? Pra puxar um bocadinho, vai de pendurada aqui, filho. Uhum. Não precisa tirar de fora. Ah, então não precisa tirar, só afluxou, tirou os parafusos e... Tirou as meninas novas ali? É. É, gente, não é pra qualquer um fazer essas coisas aí, ó. Ah, é, é. E quando chovia no mato? Você trabalha no mato também? Hein? Você trabalhou? Ah, no mato? Puxava lenha também? Tora. Tora? Meu Deus. Quando dava tempo de você sair, você saía, senão você... Cargava de conta de cabeça. Pra ganhar tempo assim, a cansa. Meu Deus, mas é perigoso, né? E quando atolava? Atolava era dois, dois, três, picha, até. É, Clóvis? Ah. Dois, três, picha na frente, senão o esquidão... Você não chove, cara. Mas quando... As estradas que tem dentro do mato, é tudo feita pra aquele mato, né? Pra aquele é destino. Não é uma estradinha já boa, já, né? Igual as estradas de chão que tem por aí, né? Não, né? Não. A estrada é aberta só pra aquilo ali, né, cara? Aquilo ali tirou, vazou, passou. Meu Deus do céu. Não é pra qualquer um. Baixa dele, né? Nessa parte de casa aí continua, fixo? É, você vai dizer que o ele não tá. Ah, então... Quer ver o Cardano 44? Como é que é? Nossa, desse tamanho, sim. Aqueles Mercedes? É, Clóvis. O Cardano 44 dá dois esse aí. Por que será? O 34, né? É. Por que será? Por causa do desesperencial dele é reduzido, né? Tem a mão aí? Não, isso. Eu vou lá. E é pesado esse troço aí, né? É pesado. A chave tá tudo aqui, Clóvis? Ainda sabe dar caroca, Clóvis? Dá. Ainda sabe dar os caroquinhas? Não sei, Chá. Não dá pra desprender, né? É, é verdade. Ai, 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 tá bom. Posso tirar o calço, ó? Tira um pouco. Agora, lava a mão e tira o macacãozinho. Não, não. Não vai trocar de noite agora. Tá cansado de dia. Não vai trocar de noite agora. Alguém ajuda? Não vai trocar de noite. Olha a altura que ficou, né? Mas era por causa do peso lá atrás, né? Pega o nosso amolejo lá, por exemplo. Amolejo, pistela. Por trás do pneu lá. Jesus amado. O Proud escapa debaixo da pistela, né? Ah, meu Deus. Agora, eles vão pintar pra desestressar. Eu quero ver a hora que nós plantar o outro brincheiro de noite, que nós boboquemos você aí. Ah, vocês vão ficar doidas, né? Por que que abandonaram a estrada? O cara que você tava? É? Era da Alfa? Ah, então é... É ter aqui, ó, terceirizado, serviço? E é isso aí, pessoal. Qual a vez que hora é? São 17h54. É, às 18h, a gente já engatou o Zolão lá. Tá descendo aqui na força do costelão. A descida vai ser lenta ali. Segundo, ó... Até a moça da operação lhe falou agora, né, Clóvis? Como é que vocês falam? A descida do quê? Da C.A.R.? Da C.A.R. Da C.A.R. Que é, no caso, a carreta, né? Que vai ser um pouquinho lenta aí. Rebocada pelo GP. Rebocada pelo GP10, no caos, até o posto do pé da serra ali. Dor de cabeça toda. Ah, estressante demais. Começando a escurecer já, pessoal. Tô aqui conversando com o Clóvis aqui. Diz que é a primeira vez que ele tá enchendo uma carreta pra descer aqui as barrancas. O município tá bastante obra aí, né, Clóvis? Bastante obra. É, tem uns trechos bem estreitinho ali, né? É, inclusive pra melhorias, né? É, não, mas assim, que nem no caso, pra nós descer aqui, ó, tudo engatadão aqui. Você não raspa os pneus do Gilmar nos cordão. Você tá ouvindo? Você não raspa os pneus do... Não, não, não raspa, não. Com o Gilmar cai da cadeira ou na vela verde? Você não tá entendendo? Quer ver o patrão bravo e chegar com o pneu raspado, pneu freado. Mas olha, Gil, hoje... E aí que tamo descendo na quartinha reduzida, sem freio. Como é que é? Fale mais alto. Uma quartinha reduzida, sem freio. Mas a motora, velho... Não, aí é motorista, gente. Aí é motorista. Só no freio é motora. Quem trabalha no mato puxando tora, não tem ninguém que fala bater uma pessoa dessa. Ninguém. Que bata ele, não. Só que bata nele. Que ele tá amenecendo. Mas pensa numa figura, gente. Olha. Pensa numa figura. Foi umas horas estressante, dor na cabeça ali. Porque eu gostaria muito dessa hora, como nos meus planos. Tá saindo lá do posto 22, na Fazenda Rio Grande. Já tá no Rodonel lá, de Curitiba, sentido São Paulo. Meus planos eram esses. Meia noite, uma hora da manhã, tá agorando no cliente. Mas infelizmente não foi desse jeito. Por quê? Deus deve ter um plano. Então, a gente, em vez de ficar reclamando e... Né? Vamos pensar pelo lado bom. Que tudo Deus tá... Deus tá vendo, né? Não é, Crovis? Positivo. E depois aí, qual é o teu turno de serviço? Daqui meia hora eu paro, seis meia. Daí vai pra casa? Daí vou descansar. Você então é do dia? Um mês de dia, um mês de noite. Sério? Não. Inverte, daí o outro teu colega que faz a noite e o mês que vem, no caso, faz de dia. Faz de dia. No caso, vocês são do só dois pra esse guininho de pesado. Ah, que operador. Como é que é? Fala, esse aqui, como é que é? G10? GP10. GP10. Agora, o negócio tem que ser muito forte, né? Porque pra... Olha... Gente, vocês estão ligados, né? A minha carreta tá carregada. Eu tenho 21 mil quilos de conjunto, mais 29 de carga. São 50 roubas. 50 mil quilos. E o bichão aqui tá descendo bem tranquilinho, né? Né, Cláudio? Sossegado. Bem sossegado. Graças a Deus. A gente fica com aquela má impressão, né? Eu mesma. Eu não quis vir lá no dentro do caminhão, não. Fiquei com medo. Sem cardã, você é louco. Nem é pau. Mas é isso aí, gente. Vamos ali. Infelizmente, o dia começou muito feliz. Mas não acabou da melhor forma. A melhor forma, o que eu vou guardar de hoje aqui é os amigos que eu fiz hoje aqui. Tá bom, meus amigos? Um beijo. Uma ótima noite. Tudo de bom.